Oi pessoal, tudo bem? Agora, nesse momento, eu vou gravar a cena do episódio O Contato de Quarto Grau, do Hostel Que é quando a Pabllo Vittar aparece no Hostel Na nave espacial dela Eu fiz tudo isso aqui à mão Vou falar uma coisa pra vocês Eu fiquei com muito medo de lançar esse episódio porque Eu sei que a Pabllo olha algumas coisas que fazem dela na internet E daí me deu um frio, um medo Porque, pra quem não sabe, a Pabllo nasceu em São Luís do Maranhão Ela não cresceu lá, mas ela nasceu lá, igual eu Eu nasci lá e cresci no interior do estado Ela cresceu no interior do estado do Pará Então, eu tenho muito, muito orgulho da Pabllo E daí eu fico com aquele medo de fazer alguma coisa E ela poder ver, eu não sei correr esse risco E daí eu me travei Eu tô começando a gravar esse episódio hoje Meia-noite de quarta-feira Era pra eu ter começado a gravar esse episódio já há muito tempo Antes da segunda-feira E eu não tava conseguindo de tão travado que eu tava Mas vamos que vamos agora Porque eu já estou gravando algumas cenas Depois que eu criei coragem pra fazer Por que que eu tava com medo? Gente, a Pabllo Eu tenho muito orgulho dela, ela é minha ídola Então Imagina só você fazer um negócio E você pensar, meu Deus, será que ela vai ver? E se ela ver? Será que ela vai gostar? Se ela não gostar Entendeu? Enfim, é isso Agora eu criei coragem também pra fazer Inclusive, muito obrigado ao pessoal O Dimitri O Bruno O Mike Smail O Elvis Todos, todos que me incentivaram a fazer esse episódio Porque eu tava quase colocando esse episódio na gaveta De tão Medroso que eu tava Mas é isso O que eu tô gravando? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal